André Ventura, há dias escreveu esta frase nas redes sociais, Deus confia uma difícil mas honrosa missão de transformar Portugal. Quando é que isso aconteceu? Tem acontecido ao longo do tempo. Eu acho que, como é sabido, sou uma pessoa religiosa e acredito que o papel que o Chega conseguiu na sociedade portuguesa, num espaço, nós costumamos chamar-lhe o milagre da ascensão política, porque na verdade foi o que foi, nunca nenhum partido teve esta ascensão, nunca nenhum partido teve este crescimento. O PRD foi mais rápido, mas sim. Não foi, tinha um Presidente da República, na verdade, a apoiá-lo, não era um movimento de bases, era um movimento do topo para a base, nós fomos um movimento da base para o topo, que nunca aconteceu, basta ver o que, mesmo com o PAN, mesmo com os outros partidos que tinham muito mais tempo do que o Bloco de Esquerda, etc. E o que aconteceu aqui foi extraordinário, nós chegamos ao Parlamento poucos meses depois da Constituição, as sondagens que nos colocam como terceira ou quarta força política. Mas por que esta invocação permanente? Porque é autêntica, eu acho que nós temos que... Sabe que a Igreja Católica não acha muita graça a isso, o novo Presidente da Conferência Episcopal disse que esta tentação de querer identificar um partido com a Igreja e com Deus é má e completamente descabida. Pois, mas já há aqui uma diferença muito grande, uma coisa é Deus, outra coisa é a Igreja. E, portanto, nós nunca procurámos identificar o partido, nem a mim, com nenhuma Igreja. Aliás, é sabido que o Chega-se tem, é uma variedade religiosa muito grande dentro de si e uma dinâmica religiosa muito grande. Uma coisa é falar a Deus, outra é eu dizer, sinto-me o representante da Igreja Católica nestas eleições, ou da Igreja Evangélica. É só o representante de Deus? Não sou o representante, mas sinto que Deus me colocou neste caminho porque sou uma pessoa de fé. E acho que, quando nós temos fé, percebemos que a missão que nos foi dada na vida deve ser cumprida. Às vezes as pessoas perguntam-me porquê é que sou tão insistente e porquê é que consigo aguentar tantos ataques e tanta fúria. É também por causa disso, é porque sou uma pessoa de fé. E a fé ajuda-me muito. Não falamos de Deus, falamos da vida interna do partido. No programa político do Chega pode ler-se que existem algumas liberdades básicas, como a liberdade de pensamento e a expressão. Acaba de emitir uma diretiva que é, no fundo, uma lei da rolha. A liberdade de expressão só é uma liberdade básica quando não serve para o criticar assim? Não, mas ainda bem que eu posso explicar isso aqui. Nós temos um partido num franco crescimento. Eu penso que o disse até da última vez que cá tivemos. Eu arriscai-me a dizer que neste momento o Chega é o terceiro maior partido português em número de militantes. Isto significa um crescimento para uma estrutura que ainda não existia e que está a ser criada agora a nível local, distrital, etc. E isso levou a uma entrada que é positiva de milhares de militantes por todo o país e a um uso nem sempre sensato dessa tal liberdade. Portanto, a liberdade de expressão tem limites a não ser que seja o André a usar dela. Não, é que não é o André. O limite é a difamação permanente, o ataque aos outros, as guerrilhas feitas apenas com o sentido de denegrir o nome do partido e denegrir o outro enquanto pessoa. O Chega, ora é um partido bom, ora é um partido que não vale nada, ora é um partido desprezível. Isto não é liberdade. Isto é uma libertinagem de opinião que destrói o Chega, corrói as bases do partido. Criou esta diretiva, que acho que é 3.2020, que já se dispendeu uma série de militantes. Mas, por outro lado, eu recordo-me de uma conferência de imprensa que deu na Assembleia da República, julgo que a 16 de janeiro, para não ser impreciso, em que ia abrir uma série de procedimentos disciplinares e até afastar militantes com ligações extremistas. Essa conferência de imprensa não podemos ignorar e depois de uma investigação jornalística, que pelo menos duas pessoas que estavam envolvidas nisso continuam exatamente no mesmo lugar. Passou quase um ano, eu falo, por exemplo, de Luís Filipe Graça e falo de Nuno Dias da Silva. Um é presidente da mesa, o outro é secretário da mesa, porque tinham ligações no passado, antes do Chega, a alguns movimentos extremistas. Se quiser eu posso até identificar, mas pergunto-lhe porquê que esses dois elementos continuam e já agora quem é que afastou? É importante que as pessoas percebam que o presidente do partido não tem poder para afastar as pessoas dos partidos. A lei dos partidos políticos não permite que seja a direcção a expulsar militantes. Não permite. Há os órgãos de jurisdição para isso. E posso-vos garantir que o órgão de jurisdição tem trabalhado, há processos que têm que se dar tempo, porque as pessoas têm que ser ouvidas, tem que ser feita a prova. Portanto, quando dizem assim, porquê que ainda não expulsou não sei quantas pessoas? Não podemos. A lei é clara. Que lugar é que se vê, enquanto líder do Chega, ocupar num governo, num eventual futuro governo? Eu acho que fomos os primeiros a dizer que não queríamos ir para o governo. Portanto, ninguém pode acusar o Chega de ter querido lugares. Porque se houve coisas nos Açores que não quisemos, foi lugar. Foi lutar por um projeto e vincular o PSD a uma série de coisas que nós achávamos que eram importantes. Mas tem dito que não acredita que um ministro do PSD, por exemplo... Era esse o ponto que eu ia esquecer. Possa, por exemplo, na Segurança Social... Era esse o ponto que eu ia chegar. E que, portanto, terá que ser alguém do Chega... E mantenho. E, portanto, se me perguntar assim, os requisitos que nós queremos são conhecidos, e eu não vou voltar aqui a referi-los, dos deputados, da Segurança Social, do Sistema Fiscal, tivemos até essa conversa na última entrevista que tivemos, a reforma da Justiça, portanto, é sabido e o PSD já sabe que nunca haverá governo sem estas transformações. Só o ministro do Chega faria isso. Só para sistematizar, o Chega, no seu entender, tem de fazer parte de um governo para que essas reformas... Sim, para que estas reformas sejam possíveis de ser feitas. Como não acredito que o ministro do PSD, ou da Iniciativa Liberal, faça uma reforma de Justiça e que empanhe a prisão perpétua para violações e para homicídios. Mas ainda em novembro de 2020, dizia, nós não vamos participar em governos liderados por outros. Porque o que nós queremos... Não passou um ano, desde essa entrevista passou um mês. O que nós queremos deixar claro é que terá que ser um governo de ruptura e não um governo de sistema. Por isso é que eu disse, nunca faremos acordos com o sistema e com estes partidos do sistema. Mas será liderado pelo PSD. Se o PSD não aceitar fazê-lo, ficaremos na oposição de muito bom grado. Se for preciso quatro anos, boa sorte a tentar a maioria com a Iniciativa Liberal e com o CDS. Boa sorte. Ouça, não vai ser possível. O Chega não vai ser muleta de nenhum partido. Disse que não queria cargos nos Açores. Isso é só no governo? Ou, por exemplo, aquele gabinete de corrupção não vai ter ninguém do Chega? Ou exigiram líderes? Não, não exigimos ninguém. Não vão ter cargos nenhum. Pode deixar claro nessas direções. Não me cabe a mim falar para os Açores. Tenho de perguntar ao Chega Açores. Agora, o que eu lhe posso dizer é, porque estive nas negociações e sei, o Chega não exigiu nenhum lugar. Nenhum. Não esteve em cima do mesmo lugar. E isto mostra a diferença nossa para os outros partidos. É que enquanto os outros, nos dias a seguir, começaram a negociar quem é que ia para a Assembleia Regional. Mas está a exigir para o Governo da República um lugar de ministro? Não, não. Estamos a dizer é que não confiamos que os outros o façam. Não tem nada a ver com estarmos a fazer exigências. Está a fazer exigências. Estamos a dizer que se querem... Chega a terá de fazer parte desse governo. Não, estamos a dizer que se querem conseguir um governo de direita, há matérias que vão ter que ser reguladas. E eu não acredito que o ministro do PSD o faça... Então está a exigir um lugar de ministro? Até hoje o que temos é os Açores. Não temos a situação nacional. E nos Açores nós não exigimos nenhum cargo. Nenhum. Zero. Nesta campanha presidencial, tanto Ana Gomes como Marisa Matias admitiram ou falaram sobre a hipótese de ilegalização do Chega. Não acreditar. E o André Aventura classificou estas propostas, enfim, não necessariamente propostas delas, mas que eram próprias de ditaduras. Acha que uma proposta de ilegalização de um partido é antidemocrática? Se não for, o que é que será? Um partido que é representado, eleito legitimamente para o Parlamento, legalizado pelo Tribunal Constitucional, a terceira ou a quarta força política do país, segundo as sondagens, o seu líder é candidato presidencial e está em segunda ou em terceira nas sondagens, ilegalizar isto é ilegalizar uma parte do povo português. Eu faço-lhe a pergunta porque na última convenção do Chega, que foi em setembro, ou seja, foi agora, quase, foi votada uma moção que propunha a ilegalização dos partidos de inspiração marxista, o que incluía, obviamente, o PCP. A proposta foi chumbada, mas foi chumbada à justa, foi por 27 votos, portanto, havia 129 delegados da convenção do Chega, quase metade, que eram a favor de uma proposta, que pelos vistos é antidemocrática. Só como quase metade são a favor da pena de morte e eu não sou. Portanto, isto são os partidos a funcionar. Estou a citar, o abandono de salvaguardas processuais fundamentais tinha o objetivo de proteger as pessoas de abuso no sistema legal, como os direitos dos suspeitos e condenados por crimes sexuais, é um exemplo da tendência punitiva e securitária do legislador. Sabe quem escreveu isto? Sim, sei. Isto não tem nada a ver, fui eu. Foi o André Ventura, em 2013, na sua tese de doutoramento. O mesmo André Ventura, que não hesita em ligar Paulo Pedroso a crimes relacionados com pedofilia, apesar de ter sido derivado pelos tribunais. Portanto, à luz dos critérios de 2013... Sim. Não, não, te repare. O André Ventura não poderia dizer o que diz hoje. Paulo Pedroso foi derivado de pedofilia. Eu tenho a minha opinião sobre o processo, mas não a vou revelar. É a minha opinião sobre o processo. Agora, há uma coisa que não tem a ver com salvaguardas processuais, nem com questões formais de justiça ou informais. Sabe porquê que Paulo Pedroso não devia estar nesta campanha eleitoral? Não é pelas salvaguardas processuais, nem de 2013, nem de 2010, nem de 2001, nem de 1999. É por outra coisa. É que Paulo Pedroso pode ter sido derivado. Mas há uma coisa que nós vimos e ouvimos todos. Foram vergonhosas escutas em que, num dos momentos mais difíceis da democracia portuguesa, a justiça se montou e uma campanha... Um recurso que nesta tese de 2013 também criticava. Não é um recurso, não é um recurso. O quê? O avos escutas e de... Mas não é disso que eu estou a falar. Estou a falar é de como o PS se mobilizou para condicionar a justiça. E isso não é de 2013, nem de 2015, nem de 2020. É vergonha que o presidente da Assembleia República atual se tenha metido num processo judicial. Mas isso não tem... Que o primeiro-ministro... Mas isso não foi Paulo Pedroso, não é? Não foi quê? Não foi Paulo Pedroso. Desculpe, Paulo Pedroso estava no centro de um esquema para condicionar a justiça. Não, não, não é isso. Essas escutas a que se está a referir eram a Fé Rodrigues, não eram a Paulo Pedroso. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que naquele dia e naquele ano o PS montou uma vergonhosa campanha... Estou-lhe a perguntar o que é que Paulo Pedroso tem a ver com isso. O que é que ele tem? Ele estava no centro. Não, ele não estava no centro. Ele estava preso. Portanto, porquê é que ele há de pagar politicamente hoje por aquilo que Fé Rodrigues disse numa escuta sobre ele? Não é só Fé Rodrigues. Precisamente, o que é que Paulo Pedroso... Uma coisa é dizer, há uma escuta em que Paulo Pedroso diz ajudem, por favor, aqui politicamente... Não, não vamos ser ingênuos. Nós sabemos o que foi feito pelo irmão, o que foi feito por pessoas ligadas ao aparelho do Partido Socialista para condicionar a justiça. Foram almoços com o procurador... Estou a perguntar-lhe o que é que não é Paulo Pedroso? Não me faço. Qual dessas coisas é que Paulo Pedroso fez? Ele era um beneficiário disso, ele foi um beneficiário efetivo. Estamos sempre a falar de um beneficiário efetivo. Mas não fez nada. Não fez nenhuma dessas coisas. Estava detido. Isso é como aqueles que recebem o dinheiro no fim, mas não fizeram nada. Como assim? Um beneficiário efetivo... Mas ele pediu alguém para fazer isso? É evidente que Paulo Pedroso foi o beneficiário desta campanha de condicionamento da justiça. Estou a perguntar-lhe. Ele estava detido e está neste momento a dizer que ele não devia estar nesta campanha por coisas que aconteceram nessa altura. O que é que ele fez ou o que é que ele pediu a alguém que fizesse, que deva fazer com que ele hoje pague politicamente por uma campanha de condicionamento da justiça? Nós já percebemos que se ficar atrás da Ana Gomes não vai sair. Vou me demitir. Vai-se demitir, mas não vai sair. Uma questão de semântica. Em fevereiro será a líder do Chega? Já percebemos, não vamos para o tempo com isso. Não sabemos, não sabemos. Pelo menos de todas as respostas que têm dado. Mas não depende de mim, sabe? Porque o líder do Chega tem que ser eleito em direto. Pronto, vai haver, portanto, uma nova eleição. Mas eu agradeço a confiança que tem em mim. Eleições diretas, podemos esperar, caso fiquem em terceiro lugar. O que pode esperar é que se eu ficar atrás da Ana Gomes, eu demitir-me-ei. Porque acho que não fiz um bom trabalho. Há aqui uma situação dos últimos dias que tem a ver com o caso do CEF e com a morte de um cidadão ucraniano. Disse que a morte desse cidadão ucraniano nas instalações do CEF no aeroporto de Lisboa o envergonhava. Disse isso ontem numa entrevista da RTP. É líder de um partido em crescimento que fala, sobretudo, várias vezes por semana, em vários palcos. Se era um caso tão grave, o que é que fez nos últimos nove meses para o esclarecer? Pois, eu acho que nós temos que pôr a questão sobre quem é que tinha a informação e quem é que podia ter feito alguma coisa. É evidente que quem tinha a informação era o governo. Porque o ministro da Mestratante é que sabia o que é que tinha acontecido. Pediu esclarecimento? E a Assembleia pediu várias vezes. O André Ventura pediu. Outros partidos também pediram, e eu estou até na Primeira Comissão, que pediu esclarecimentos. Mas nunca tivemos a informação detalhada. Na realidade, o PSD pediu esclarecimentos. E o CDS também. E o Bloco de Esquerda pediu a audição do Ministro da Mestratante. E pelo CDS também. Mas o que estávamos de perceber é o papel do Chega, que diligências tomou. Qual é a nossa posição sobre este caso? Não, não, nós sabemos qual é. Precisamente porque sabemos que considera que o que aconteceu é muito grave, estávamos de perceber o que é que fez para... Olha, ontem, por exemplo, inquiriu o Ministro da Mestratante da Sra. Interna. Durante nove meses. E nestes nove meses, claro, ontem... Ontem inquiriu o Ministro da Mestratante da Sra. Interna. Com certeza, ontem estava na comissão... Olha, conseguimos perceber, por exemplo, e eu denunciei-o publicamente quando foi a questão do botão de pânico que tinha sido criado, que o botão de pânico já existia. Também foi há duas semanas. E, portanto, não interessa, mas foi. Nestes nove meses, entre março e agora... E, portanto, o que eu acho agora engraçado é tentarem passar a responsabilidade disso para a Assembleia da República. Quando, na verdade, o Governo é que esteve mal. O Governo é que sabia o que é que tinha acontecido. Eles também já foram tidos membros da Brigada Fiscal e da GNR Territorial e da PSP de Lamego. Quer dizer, chega não anda agora aí. Está a comparar a gravidade de um e de outro caso. Não, o que eu estou a dizer é que não é por serem detidas pessoas que nós fazemos imediatamente... O que eu estou a dizer é que estava a dar a entender que não se sabia nada porque até havia um relatório que dizia que tinha sido uma ciga. O que eu acho é que temos que focar isto no ponto que interessa. Não é assim. Digo, para além de ainda ontem ter estado com o Ministro da Administração Interna e o ter questionado sobre isso, não posso é deixar de notar que a questão não pode ser o que é que o Chega ou o PSD ou o PS fizeram sobre isto. Bom, também pode ser em termos políticos, uma avaliação política. Agora... Mas só para entendermos, não fez nada, não é? Pronto, básico. O que é que a resposta é que durante oito meses e meio não fez, há duas semanas falou do pânico e ontem... Eu vou-lhe dar um exemplo. Se há deputado que nos últimos meses tem questionado o Ministro da Administração Interna também sobre o SEF, fui eu, e isso implica também... Uma coisa é o SEF, outra coisa é um homicídio... Não, não, mas tem implicações neste caso. Mas deve ou não sair muito rapidamente? Siveramente, é evidente. É evidente. Então repare, se ele diz que estou a trabalhar com o MAI numa proposta de fusão, ontem às três da tarde, o Primeiro-Ministro desmente que haja qualquer projeto de fusão em curso. E à tarde, na primeira comissão, o Ministro da Administração Interna dá a entender que não vai haver nenhuma fusão, então das duas uma. Ou o Ministro está a mentir e tem que sair, ou o Diretor Nacional da Polícia exagerou e mentiu e tem que sair. Não pode é ficar tudo na mesma. Não pode é ficar tudo na mesma. Eu acho que é muito claro, não é? Vamos rapidamente falar sobre a pandemia. Acredita que o que o SNS esteve ou tem estado à altura na resposta à crise pandémica ou precisava de ser reforçado? Não, acho que não tem estado. Aliás, eu acho que não é só o que acham os portugueses. Não acham. Porque quando temos, por causa do Covid, fica para trás tudo o que é outros fenómenos e outros problemas de saúde, mostra que não temos um SNS capaz de funcionar. Que era o grande milagre português. Na verdade, deixa muito a desejar em muitas matérias. E por isso é o que nós temos defendido. É uma combinação entre o público e o privado que permita... É que não era exatamente isso que defendia. Que no seu programa político para 2019 dizia O Estado não deverá interferir como prestador de bens e serviços no mercado da saúde, mas ser apenas árbitro, imparcial e competente, um regulador. Eu já expliquei isso dezenas de vezes, mas vou voltar a explicar. Nós queremos que tendencialmente, achamos que tendencialmente, e em todos os cenários em que houvesse garantia de que sem investimento público, direto... Mas acabou de dizer que o SNS não tinha recursos suficientes. Mas estas não são as circunstâncias que temos agora. Isso é idealmente, deveríamos chegar a esse ponto. Não é o momento em que estamos. No momento em que estamos... Um programa político para 2019, afinal, era para um mundo ideal daqui a 50 anos. Como se sabe, nós defendemos uma taxa de IRS de 15%, não pode ser feita de um dia para o outro. Vamos lá ser sérios. Não, mas não estamos lá disso. Não, mas o programa político também tem metas. O programa político tem metas. E a meta de nossa saúde é essa.